Vou te falar um assunto aqui, interessante que tem tudo a ver com isso. Aí o cara entra na empresa, certo? Aí ele se dedica, passa da experiência. Aí ele continua trabalhando, fazendo o trabalho dele ali e tal. Tem cara que é mediano, tem cara que é nota 10, tem cara que é fraco, mas é esforçado. E a gente vai gerindo essas pessoas. E aí o cara começa a buscar crescimento. E aí ele começa a te cobrar feedback. E aí? O cara fica te cobrando? Fica cobrando. E aí? E aí, eu fui bem? E aí, eu estou bem? Está legal? Eu lembro do churrasco que a gente foi e o cara chegou para o gerente e falou E aí, o que você achou de mim quando eu entrei? O gerente ficou todo sem graça. Não, legal, gostei de você. Gente, você foi na festa de empresa, não bebe não. Não beba. Não deve beber. Bochá, você lembra? Eu ia nas festas, eu não bebia. Eu me divertia, né, cara? Cara, só ria. Eu só ria de todo mundo. Era cachorro lambendo a boca de bebo na calçada. É diretor brigando com o supervisor por causa de uma cachaça. Bebeu uma cachaça toda. Eu falei para você dar o gole. Cara, não beba. Quer se divertir? Vai em festa, final de ano, não beba. Porque os caras vão ficar bebendo, você vai lembrar depois, você vai rir para caramba, cara. Mas vou achar feedback. O cara quer feedback. Me diz uma coisa. O que o cara faz para crescer na empresa, cara? Eu acho que a cultura de feedback, ela é importante para a gestão. Eu gosto de dar feedback. Eu gosto também. É importante você deixar o seu colaborador sabendo que ele está no caminho certo. Sim, isso é importante. Só que o cara, quando tem um outro lado do feedback também. É você saber passar e como o cara vai receber. Tem cara que quer crescer, que recebe um feedback que não é o que ele espera, e ele fica frustrado e desmotiva. O errado é ele, né? É, ele não pega aquilo como uma oportunidade e fala, opa, o cara está me dando a fórmula para o crescimento, falando onde eu preciso melhorar. Eu vou refletir sobre isso que ele está me falando aqui, e vou me esforçar e vou mostrar para ele que eu sou competente e que eu tenho capacidade. Eu tive um caso recentemente, sobre minha gestão, que o cara era galanteador. O cara era um Dom Juan. Dom Juan. Olha o batendo madeira aqui. Dom Juan de Marco. Entendeu? Um galanteador, um cara muito amável com as meninas. Mas pegava geral? Nada. Feio. Só que dava dó. Não é que eu não entendi. Ele achava que ele era galanteador ou não era simpático? Não, ele era galanteador. Cantava e falava e tal. Só não pegava ninguém. Não pegava ninguém. Aí, não entra nesse detalhe, não. Aí, recebi uma reclamação que ele estava tendo uma importunação com as colaboradoras de uma determinada filial. Então, peraí, já tinha gente reclamando dele. Já tinha reclamando. Mais de uma pessoa. Não, porque tem um cara que é Dom Juan e ele pega geral e ninguém reclama. E ninguém reclama. Tu não. Porque ele é malandro. Sim. Ele sabe chegar. Ele sabe aonde chegar. Ele sabe fazer o negócio ali. Ele sabe se ele pode chegar. Sabe o limite. E tem um cara que é sem noção, né? Ele vai aos poucos ali. A pessoa deu a abertura e ele vai. Esse não. Eu já chegava com o pé no peito. Meu Deus. Aí, ó, você está sendo transferido da loja, você está tomando uma advertência. E esse cara sempre falava que queria ser encarregado. Quero ser encarregado, quero ser líder na empresa, quero crescer. Eu acho que ele pensava assim, eu quero pegar mais. Eu quero ter a possibilidade de pegar todo mundo que eu quiser, né? Se eu for chefe um dia, quem sabe? Não, sacanagem. Ele não pensava isso. Não, mas... Mas são duas coisas diferentes. Talvez ele estava pensando nisso, né? Poxa, eu vou ter mais oportunidade. Dá para pegar mais. Ah, vai saber. Mas se ele estava, ele estava equivocado. E aí eu fui e falei com ele, ó, você está tomando advertência. Na verdade, eu não. O líder é direto dele. E você está sendo transferido de loja. Porque ficou insustentável o seu posicionamento aqui. Beleza? Beleza. Foi para outra loja. Passou quatro meses, passou cinco meses, passou seis meses. Ele me encontrou lá. E aí, chefe? Beleza? Pô, eu fiquei sabendo que tem umas vagas aí e tal, que não sei o quê. E aí, pá, 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 pá. O que eu faço para... Falei, cara, o negócio é o seguinte. Tem um processo para você crescer dentro da empresa. Você tem que se cadastrar na vaga lá. Quando você se cadastrar na vaga, você vai fazer o teste com o RH. Sim. Você tendo os requisitos, vai vir para mim. É um feedback que você está dando para ele, né? É. Vai vir para mim. Quando vier para mim, que é um direito seu se inscrever na vaga, eu vou reprovar você nesse momento. Não, pô, por que você vai fazer isso? Eu vou fazer porque você está sob observação. Você teve um evento lá, em tal lugar, assim, assim, que você está cantando as meninas demais, que você está sendo inconveniente, que você não está... As pessoas esquecem que é o seguinte, a empresa entrega uma missão para ela. Ó, você está entrando agora na base da empresa. A sua missão é essa aqui. Aí você recebe a missão. Você tem que pegar aquela missão e fazer aquela missão o melhor possível nas condições que você tem e mostrar para a empresa que você tem potencial para crescer. O melhor possível nas condições que você tem. Para a Fresiana. Enquanto você não tem condições de fazer melhor. Exatamente. E aí, mostrar para a empresa que você faz aquilo que você é caprichoso com as missões que a empresa te atribuiu e que você tem potenciais e que você tem qualidades. E eu acho que se você deu esse feedback para ele é porque ele tinha oportunidade, né? Sim, aí eu falei com ele. Se você mudar esse comportamento lá atrás, o seu líder conversou com você e você continuou fazendo a mesma coisa. Que bom que eu te encontrei, porque eu tenho uma reclamação igual hoje de você. Sério? Quem? Quem não interessa. Interessa que teve. Se você é profissional de segurança privada, preste bastante atenção. Muitos profissionais têm dificuldade de entrar ou voltar para o mercado de trabalho. Por isso, eu resolvi ajudar esses profissionais a fazer com que eles consigam entrar ou voltar para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Mas aquele que sabe mais, tem mais conhecimento, trabalha de forma estratégica, consegue as melhores vagas. Eu estou disponibilizando para você um curso gratuito. como conseguir o seu emprego na área de segurança privada de forma muito mais rápida do que o seu concorrente. E nesse curso, nós teremos quatro aulas, quatro encontros, onde nós vamos fazer um estudo do mercado. Todo empreendedor, quando ele vai entrar num negócio novo, ele faz um estudo do mercado. Não é diferente na área de segurança privada. Por isso que muitos ficam batendo cabeça aqui e ali e não conseguem o seu emprego. E nós vamos fazer um estudo do mercado. E você vai compreender onde você deve ir para você conseguir a sua vaga de forma mais rápida. No segundo encontro, eu vou te ensinar como fazer um currículo irresistível. Passo a passo, tem uma metodologia por trás feita por psicólogos que eu vou mostrar para você como você deve fazer ali o seu currículo passo a passo. Depois, nós vamos aprender como enviar esses currículos para o máximo de e-mails possíveis dentro de cada empresa. Você vai ter acesso a e-mails que estão ocultos de empresas de segurança. E eu vou te ensinar e vou te explicar por quê. na outra página. E no final, o gran finale. Como passar em uma entrevista de emprego. É uma aula atualizada com técnicas e estratégias de psicólogos que estudam comportamento humano. Com técnicas que são utilizadas nas entrevistas para poder escolher os melhores profissionais. Tudo isso entregue para você. Independente se você está trabalhando agora ou não, você deve fazer esse curso porque ele é gratuito. e as pessoas que estão entrando nesse mercado estão cada vez mais preparadas para esse mercado que está cada vez mais competitivo. Então, se você quer participar, entre no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreva agora. Na outra página, tem um vídeo com informações completas. Tá bom? Se você estiver vendo no Instagram ou qualquer outra rede social, o link vai estar no perfil. Então, não perca essa oportunidade que esse curso, nesse momento, ele está gratuito. Mas logo, ele será pago. Entra no link da descrição e faça o seu curso gratuitamente agora mesmo. E aí